Agora para o assunto do Ciro Gomes, porque teve uma fala do candidato à presidência que repercutiu ontem e ele teve que se pronunciar, né, depois. Num evento com empresários no Rio de Janeiro, depois de explicar o plano econômico, ao ser parabenizado, inclusive, Ciro respondeu que tratava-se de um comício para a gente preparada e perguntou, você imagina eu explicar isso na favela? Vamos ver o trecho. Parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula. Pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Um comício para a gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pode expor essa sua metodologia. Após essa má repercussão do trecho, o Ciro Gomes foi às redes sociais justificar a declaração e chamou as críticas de hipocrisia e muita má fé. De acordo com o Ciro, os temas eram extremamente técnicos e capazes de serem entendidos por poucos. Está aí o post dele no Twitter. Será que ele não escorregou? Não, agora quis consertar. Enfim. Pois é. Será que ele escorregou ou o povo está chato demais? Você não pode falar mais rigorosamente nada. Que você vai ser atacado, que vão pegar um recorte seu e vão te massacrar. E aí eu estou defendendo todo mundo nesse aspecto. Estou defendendo o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, a Simone Tebet, a Soraya, Pablo Marçal. Estou defendendo todo mundo. Vou começar essa rodada com o professor Clodoal, 30 segundinhos. Fazer milagre com o tempo. Não, eu acredito, na verdade, que ele foi muito infeliz com a fala dele. A gente não pode sair falando assim, ah, ele fez de propósito, etc. Ele foi infeliz. Logicamente, está usando o termo técnico, mas a gente nunca deve se comportar dessa forma. É uma felicidade mesmo. Ok. Professor Clayton? Foi uma fala infeliz. Tomara que tenha sido só a infelicidade dele mesmo, não seja um discurso elitista, que quando senta com os banqueiros, com a elite econômica do país, esquece os pobres. A gente não espera isso do Ciro. Professor Clécio. Concordo com a palavra que o presidente usou. Ele é elitista. Não se iludam. Ele é elitista. Ele faz um discurso, igual o Lula faz, um discurso para pobre e agrada os ricos. O Ciro Gomes é elitista. Ele fez uma analogia, uma comparação muito infeliz, mas ali é nítido mesmo que ele está sendo elitista.